Esse é o momento onde ter estudado teatro me ajuda muito Porque eu vou fingir que sou um instrumentista Essa música vai para todos os corações apaixonados Mas que acham que o trelelê não deu certo E o que que dá certo? Então pra você que tá pensando Rolou ou não rolou? Alguma coisa ou eu tô inventando? Eu sou maluca? Eu já vivi isso, eu fiquei assim, caramba, ninguém deu uma parada, né? Tava sentindo tudo, a pessoa não tava sentindo nada Mas depois dessa música eu falei Vai ficar tudo bem Não sei se foi um mal Não sei se foi um bem Só sei que me fez bem ao coração Sofri você também Chorei, mas não faz mal É melhor que ter ninguém no coração Foi a vida Foi o amor quem quis É melhor viver do que ser feliz Foi tudo natural Ninguém foi de ninguém Eu só sei Que me fez bem ao coração 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 Fez bem ao coração Fez bem ao coração Fez bem ao coração Muito Meus bons amigos Onde estão notícias de todos? Quero saber Quero saber Cada um fez sua vida De forma diferente Às vezes me pergunto Às vezes me pergunto Malditos ou inocentes Gostou? Nossos sonhos Realidades Todas as vertigens E crueldades Sobre os nossos ombros Aprendemos a carregar Toda coragem Que faz me engajar Que faz me engajar No bem Que fez Pra mim Assim 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 Me fez Feliz Assim O amor Sem fim Não esconde O medo De ser Completo Imperfeito Imperfeito Preciso dizer mais uma vez Que o amor Sem fim Não esconde O medo De ser Completo Imperfeito Acho que vocês ainda não entenderam Que o amor Sem fim Não esconde O medo De ser Completo Imperfeito Clarice Lispector Clarice Lispector em A Paixão Segundo de H Escreveu que a repetição do enigma É a solução do enigma Então o amor Sem fim Não esconde O medo De ser Completo Imperfeito Entenda Entenda Fulana Você não vai acreditar Como ele está agora Entenda O amor Sem fim Não esconde O medo De ser Completo Imperfeito Entenda É a solução do enigma 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 Ele disse Ele disse Dance for me Fancula Gentil Ele disse Ele disse Laugh a while I can make Your heart Filled Ele disse Fly with me Touch the face Of the true God And then cry With joy At the death Of the minor As I've prayed Days I've prayed Nights For the Lord To set it on Some sign I've looked long I've looked far To bring peace To my Black and empty Heart A 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 Oh, oh, oh My love will run till the riverbed room dry E minha amor Lasta long As the sun Shining blue I love him Long as each Them day goes The man is gone And heaven only knows Cause I pray things I pray nights For the Lord Just to send me up some time I look long I look far To bring peace to my black and empty heart So long day So long night Oh Lord be near me tonight Is he near? Is he far? Bring peace to my black and empty heart Oh 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 PJ Harvey Oh 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 A banda podia voltar?